Alegria de estar aqui com a presença do presidente Lula, dos ministros do presidente, inclusive dois baianos, o Rui Margareth, além dos outros de saúde e educação, todos aqui, infraestrutura e à tarde nós iremos à Marinha e no final o Campo Grande, ao Caboclo, mas nós continuaremos porque nós faremos, dia 10 de junho, nós entregaremos as medalhas às pessoas que contribuíram ou que fizeram a história pela luta do 2 de junho. O senhor como professor comemora a inclusão do 2 de junho na história do Brasil, inclusive nos livros escolares. Pois é, solicitei ao ministro Camilo, ontem falei a ele, que eu gostaria muito de ver essa história da gente nos livros de história, de geografia, seja o que for, de linguagens, contando essa parte da história. O 7 de setembro foi importante, mas foi o 7 de setembro que foi pactuado. O 2 de julho não, foi de luta, a expulsão dos portugueses, dos holandeses, então tudo isso combina com que a gente possa garantir que o Brasil conheça a nossa história. Então o nome deve ser do Brasil e da Bahia. Efectamente. Aqui agora agora. O importante é não apenas para a Bahia, mas também para o Brasil dessa data. A intenção nossa é essa, é que a gente não possa de forma nenhuma negar a nossa história. E não só na Bahia. Tivemos exemplos, inclusive, de luta de resistência em Pernambuco, em outros lugares. Nós temos que contar a história do povo brasileiro, a nossa luta, a expectativa nossa é que a gente possa. Aqui na Bahia, os currículos escolares do currículo estadual, nós encaminharemos nós mesmos para que os livros da Bahia possam ser confeccionados já com a parte da história da gente. A nível federal, solicitamos que o MEC absorva essa sugestão nossa.